A situação aconteceu na casa do jogador em Mangaratiba, o empresário Ney Pai desacatou a secretária de meio ambiente que foi checar denúncias de construção irregular. Após intervenção de sua assessoria, ele foi liberado. Sete irregularidades foram constatadas no local, multa pode ultrapassar 5 milhões de reais. Tem um vídeo aí, tem um vídeo. Imagina só, um cara que se acha o pai do filho de Deus tendo que ser contrariado por uma secretária de meio ambiente. Claro que ele não vai receber de bom grado. Nossa, esse consegue ser mais lixo que o filho. Ele é mais lixo que o filho. Ele é o lixão, lixão assim, o pai do Neymar. O senhor apresente as licenças. O senhor não tem as licenças. Eu nunca vou poder usar a minha casa. O senhor não tem as licenças. Eu não posso usar a minha casa? O senhor pode fazer o que o senhor quiser. Ah, então me desculpe. A gente vai emitir um alto administrativo e tem licenças. O senhor pode fazer o que o senhor quiser. Então, nesse caso, se o senhor não tiver as licenças, aí o processo administrativo vai correr dentro do próprio processo, pelo princípio do direito... Qual é o processo administrativo? Quanto tempo eu tenho para apresentar licenças? Pelo princípio do direito... Você acha fodão. Então, olha lá, o futebol, laguinho... É o Deus, Deus. Pai de Deus. Por que você não veio fiscalizar primeiro? O que conste aí que você não veio fiscalizar? Por que você não veio fiscalizar? Por que você não veio fiscalizar? Olha que bacana. O senhor vai pedindo sua defesa falar tudo isso. Essa ironia sua não me satisfaz, mas... A sua irritação me satisfaz? Poxa, é claro. Claro, você invade aqui e você acha o quê? Se eu continuar, vai acontecer o quê? O senhor está desacatando a autoridade. O senhor está desacatando a autoridade. O senhor está desacatando a minha casa. Você vê como ele sobe o tom de voz quando a mulher começa a falar? Quando a mulher começa a falar, claro. Ele estava com o cara ali. Estava meio irritado, estava contrariado, mas estava pianinho. Quando a mulher fala, ele sobe o tom de voz automaticamente. Automaticamente, porque ele se sente pessoalmente ofendido por uma mulher mostrar que tem poder e que pode, sim, falar para ele que está desacatando uma autoridade. Perdeu a linha. Perdeu a linha na hora, cara. Foi assim, de zero a cem em dois segundos. É, impressionante. Volta aí para a gente ver a reação dele. Como que aquela história de que com homem é de uma maneira e com mulher é outra, não é falar? Eu estava falando baixinho, baixinho. Aí cresceu todo. Mulher, para mim, mulher eu trato que nem lixo. Por que você não viu o fiscalizar? Olha que bacana. Você vai poder no seu defesa falar tudo sim. Essa ironia sua não me satisfaz, mas... E a sua irritação não me satisfaz? Poxa, é claro. Claro, você invade aqui, você acha o quê? Se eu continuar, vai acontecer o quê? O senhor está desacatando uma autoridade. O senhor está desacatando uma autoridade. Você está vendo a minha casa. Você aqui, eu também, eu vou mandar em casa. Então você fala, abaixa comigo. Então você abaixa a bola comigo. Então você abaixa a bola comigo. Olha, mas que machão, né? Não é? Que machão. Essa família é a escória do mundo, essa família Neymar, cara. É um negócio impressionante, cara. É um troço impressionante. Que veio, surgiu no Brasil, essa família Neymar. Isso que dá poder para homem, cara. Dá poder. Dá poder para um homem desse tamanho. O cara se acha, né? Pai de Deus, né, Helder? Sim. Nossa, vamos ver como é que continua isso aqui. Que raiva, cara. Eu estou dentro da minha casa. Eu vou ser obrigada a mandar. Se você quiser, eu estou dentro da minha casa. O senhor está preso, por favor. Por que é preso, vai? Por gentileza. Por favor. Cadê o fã? Cadê o fã? Não, não, não. Ele precisa agir com um pouco de educação. A gente está aqui cumprindo o nosso trabalho. Agir em conformidade com a lei. Ele precisa se acertar. Não, não, não. Tudo que eu estou fazendo, ele vai ter que responder. O que é isso que é isso? Peraí, parece que é isso que é isso que é isso. É dentro da minha casa. Olha só. É dentro da minha casa. Onde você vai invadir? O que é isso que eu estou pensando? Por favor, por favor. Vamos ter coerência. Deixa eu conduzir. Nós não estamos invadindo. Senhor, nós não estamos invadindo. É coerência. É coerência. É coerência. É coerência. É coerência. Eu vou recorrer. Vamos lá. Vamos lá. Peraí, peraí. Ele está com voz de prisão, cara. Ele está com voz de prisão. Ele está com voz de prisão. Eu dei a oportunidade. Por favor. Eu dei a oportunidade. Ele se acalmar. Eu faço a educação. Ele atendeu o dedo na minha cara. Eu dou a autoridade. Ele precisa se acalmar para falar comigo. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Por gentileza. Por gentileza, policial. Policial, por gentileza. O que esses pés de pano dos policiais estão fazendo carinho com o pai do Neymar ao invés de prender? A gente fala, né, cara? O rico e o branco no Brasil pode tudo. Ele apontou o dedo na minha cara. Pode tudo. Eu não vou permitir ser desrespeitada. Eu estou trabalhando. Os caras estão desrespeitando. Quer dizer, a mulher aí, a secretária, foi desrespeitada pelo pai do Neymar e pelos policiais. Ela deu voz de prisão e ela tem esse direito. Ela deu voz de prisão e os policiais foram fazer carinho. Foram amaciar o pai do Neymar. Só faltou dar uma palpada no pau do pai do Neymar. Qual é que é isso, brother? A gente sabe muito bem que a polícia deveria tratar com respeito todo mundo, de todas as classes sociais, de todas as cores. Mas, quando é com branco e com rico, acontece isso daí. O cara dá uma palpada, deixa pra lá. A mulher deu a voz de prisão e eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí. E vamos detalhar o que aconteceu aí pra ficar tudo claro pra quem tá assistindo a gente que a Polícia Civil e a Prefeitura de Mangaratiba fizeram, na tarde desta quinta-feira, 22 de junho, uma operação na casa do jogador Neymar em Mangaratiba por conta de uma denúncia de crime ambiental. Uma obra no local foi interditada durante a ação. A denúncia de que foi construído no local um lago artificial que promoveu desmatamento, quebra de rocha e desviou, desviou de um rio. Um lago foi interditado, será aplicada a multa no jogador. O pai do Neymar estava no local durante a ação. O G1 entrou em contato com a assessoria do jogador do Paris Saint-Germain, mas ainda não obteve retorno. Então, aí, né? Foi interditado. O cara é o seguinte, olha só o pensamento de quem tem muita grana e acha que pode tudo. Ele não entende que as autoridades, a partir de uma denúncia, podem entrar na casa dele, as autoridades ambientais e a polícia. Ele não entende que, apesar de ser dono do terreno, ele não pode construir da maneira como ele bem entender sem conseguir as aprovações, alvarazas, liberações da prefeitura, das secretarias locais. Ele não pode, não importa que terreno é dele. Não importa. Compra um terreno que tem uma árvore dentro, experimenta cortar a árvore sem pedir autorização. Não pode. Não pode. simplesmente não pode. E é uma burocracia, é chato. Só que se você tem grana e tem quem passa por você, pode ser mais comum, mais tranquilo, né? E você, por ter muita grana, pode ser mais comum passar por esses processos. Só que o cara não está nem aí. Ele simplesmente se comporta como se fosse o pai do filho de Deus e como se ele próprio fosse o enviado de Deus na Terra. E você percebe também como ele vai de zero a cem em dois segundos quando a mulher começa a falar e é lamentável, mas bem esperado que essas pessoas ajam dessa maneira. O Neymar que está numa fase muito boa, né? Traiu a mulher grávida, agora o pai desacata a autoridade e tem voz de prisão. Parabéns, Neymar. Boa fase. Está melhor que o Marcos Duval, hein? É, futebol que é bom absolutamente nada há muito tempo, né? Há muito tempo que não mostra absolutamente nada. É um jogador aposentado já, eu considero o Neymar, cara. Aposentado. Está sim, aposentado em atividade. O Ronaldinho foi muito mais honesto que falou que não queria mais jogar mesmo. O Adriano, então, muito mais. Parou mesmo de jogar e foi fazer as coisas dele. O Ronaldinho ainda deu umas enganadas aqui, mas ele já falou eu vou vou pro México, vou pro Atlético Mineiro, eu já não tenho mais saco de jogar. Vou fazer o que eu gosto. E foi muito mais bola, hein? Foi muito mais bola. Muito mais. Jogou muito mais. Jogou muito mais bola. O Ronaldinho no Barcelona fez chover, né? O Neymar era coadjuvante do Messi. Total.